Conseguiu apreender mais de 4 toneladas de maconha em formiga no centro-oeste do estado. Olha só. A droga estava sendo transportada neste caminhão, abordado na MG 050 pela Polícia Civil e pela Polícia Rodoviária Federal, em uma força-tarefa do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Ao todo, foram apreendidos 4.400 quilos de maconha, que saíram do Mato Grosso do Sul, com destino à região metropolitana de Belo Horizonte. Olha, eu fico perguntando onde que existe uma plantação de tanta droga como esta que a gente viu aí nas imagens. Vai voltar as imagens e vocês vão conseguir ver. Olha isso. Olha aí o momento em que a droga foi descontada, claro que precisa, afinal de contas são 4 toneladas, são 4 mil quilos. 4 mil quilos de maconha. Olha isso. Olha essa imagem. O tamanho dos tabletes. Onde estava plantado tudo isso? É preciso ir na raiz do problema. Precisa descobrir. É uma plantação grande para tanta droga. Mas, pelo menos, tudo isso foi tirado de circulação. E um homem foi gravado por câmeras de segurança. Para de segurança. Per$1,880. Por sete Avião.